Bom dia pessoal, esse vídeo é mais pra explicar porque eu fiquei sem gravar vídeo essa semana. Bem, pra começar eu tava em semana de prova, que... Bom, eu tava em semana de prova e tava um pouquinho difícil... É, tava difícil pra gravar vídeo, eu fiquei até uma hora da manhã estudando todos os dias. A semana toda, eu fiquei até uma hora da manhã estudando a semana toda. E... Enfim, eu não consegui gravar vídeos pro canal por causa disso. E eu também não sei qual outro tipo de jogo eu faço pro canal, então... É, pra... Então vocês meio que poderiam... É, deixar, sei lá, me dar... Me dar exemplos aí de jogos que vocês querem aí pro canal, tá? Os jogos que vocês querem que eu faça gameplay aí no canal, tá? Que eu tô ficando sem ideias pra... Gravar jogos... Jogos pro... Pra vocês. E... Enfim, esse é um... Então, esse foi os motivos de eu ter ficado sem gravar vídeo essa semana. Obrigado em escola. E... Se vocês gostaram, pessoal, do vídeo, deixem um like aí pra me ajudar. Se inscrevam no canal. E... Deixa nos comentários... Sua história de vez, beleza? Até mais... Foi!